E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? BANCHE! Dessa vez vamos falar de um aplicativo muito bacana para Destiny 2, o aplicativo Destiny 2 Companion. Bora lá? Hi Lorena! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, tamo no aplicativo aqui do celular, vamos jogar ele né? Eu vou aprender agora! Beleza, página inicial bacana da temporada. Aqui está pessoal, o aplicativo muito bacana né? Então como ele tem muito recurso, vou fazer por etapa. Vou tirar a dúvida do nosso amigo fantasma, ele queria saber como pega o contrato desse aplicativo. Logo aqui embaixo, do lado inferior esquerdo, já está mostrando que você está em navegador. Beleza? Então essa primeira interface aqui é empreitada, temporada, vendedores e contrato. Ele queria saber de contrato, então vamos lá para o contrato. Beleza? Tem a Bússola, tem a Bússola, tem o Servidor, Ada, o Bansheer, o Zavala, o Lorde Chars. Certo? É isso aí! Tem o Derivante, tem a Hathaway, bora para o próximo. São 14, o Aranha, quem mais? O Atrio, o Devry K, é quem? Felicidade! Bora para o próximo, Erismore, tem o Shao, Hau, nossa! Lindo! E o último aqui é o Verx, o Leal. Por aqui você vai pegar todos os contratos sem você precisar ir para a torre, né? Ou nos lugares de devidores que estão os vendedores, beleza? Então vamos pegar aqui do Zavala, é só clicar no contrato, adquirir. Opa, você já viu ali na tela? Beleza, já subiu lá e subiu aqui também, beleza? É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu não vou mostrar tudo porque vai estender o vídeo, então vou fazer por etapa cada tipo de aplicação que tem nesse aplicativo sem precisar você ir lá na torre, beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo dá joinha, compartilha e se inscreve no canal. Bande! De todo o povo brasileiro.